Dependente ainda de aprovação a ata da 31ª sessão ordinária, que todavia eu acho fundamental a presença do conselheiro Anselmo para podermos debater e eu estou adiando a leitura e aprovação dessa ata para a próxima sessão em que o conselheiro Anselmo e sua excelência possam estar presentes. De modo que eu faculto a palavra para quem dela queira fazer uso. Não havendo que queira fazer uso, passo a palavra à conselheira Ana Raquel para relatar. Sr. Presidente, pelos mesmos motivos que declarei ontem nas sessões, a gente ainda está recebendo os processos pelo sistema, não temos como pautar. Então, provavelmente, ou na próxima semana ou na seguinte, é que teremos processo para trazer a pauta, tanto para a Câmara como no pleno. Ok, então eu passo a relatar os meus processos. Eu tenho a relatar inicialmente o processo TC 14.709, barra 2006, da Prefeitura Municipal de Matriz do Camaragibe, tendo como responsável o seu Marcos Paulo do Nascimento, um processo com contas de aplicação de multa. Todavia, nós estamos reconhecendo a prescrição da pretensão executória, tendo em vista que entre a data da aplicação da multa através do seu acordo e a data da execução, transcorreu prazo superior a cinco anos. Mesmo a providência, nós estamos adotando quanto ao processo número 13.324, barra 2005, da Câmara Municipal de Matriz do Camaragibe, possuindo como gestor o senhor Adelino Evangelista, e quanto ao processo TC 6293, barra 2006, da Câmara Municipal de Jacuípe, que possui como responsável o senhor José Tervaldo Pedrosa. Portanto, com base no reconhecimento ex-oficio da prescrição da pretensão executiva, estamos determinando o arquivamento dos autos com fundamento no inciso 2 do artigo 169 do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União. Estou determinando também o conhecimento, esse deconhecimento aos gestores, em remeter cópia integral dos autos à corrigidoria da corte e em publicar a presente da liberação. É como eu estou votando, e com a palavra o Ministério Público de Contas. E nos três processos, a aparecer escrito no Ministério Público de Contas, todos eles não se tendo do reconhecimento da prescrição. Em discussão, não havendo discussão e votação, conselheira Ana Raquel. Acompanho os votos, vossa excelência, presidente. Conselheiro Alberto. Acompanho os votos, vossa excelência, senhor presidente. Aprovados por unanimidade. Trago a relatar também o processo número 8305, barra 2018, e faço nos seguintes termos. Cuida-se de procedimento de fiscalização, deflagrado pelo Ministério Público de Contas, 5ª PC, em substituição à Diretoria de Fiscalização Municipal, de Fafon, que permanece omissa quanto à instituição de rotinas de fiscalização nos portais de transparência do Estado de Alagoas e dos respectivos municípios, em face do prefeito do município de Porto Real do Colégio, e que, através do Acórdão de nº 2997, barra 2018, veio a ser admitido por esta colenda de segunda Câmara como representação. Insta destacar que o mencionado Acórdão determinou a citação do senhor Aldo Enio Borges, atual prefeito, para apresentar defesa, assim como deferiu duas medidas de natureza cautelar, quais sejam, a primeira, para que o gestor, no prazo de 30 dias e sob pena de multa, adeque o portal de transparência municipal ao mínimo preconizado pela legislação federal e aclarado pela resolução Atricom nº 05, barra 2016. E a segunda, providência, para que a presidência desta Igreja Corte adote providências convistas a realizar o registro dos achados no portal do SICONVE do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, impeditivo das transferências voluntárias em favor do ente representado. Antes mesmo de ser citado, o gestor compareceu aos autos e protocolou duas petições em que se buscava comprovar, em suma, que havia corrigido as falhas e as omissões apontadas pelo Ministério Público de Contas e apresentar as razões pelas quais as informações contidas no portal de transparência divergiam da contabilidade pública apresentada a esta Corte por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública, SICAP. Por fim, pleiteou a suspensão da medida cautelar impeditiva das transferências voluntárias, alegando, em suma, a possibilidade de prejuízo para toda a população de Porto Real do Colégio com o não repasse dos recursos. Em manifestação intermediária aos peticionamentos, o Ministério Público de Contas emitiu o parecer de nº 2622-2018, 5ª PC, pontuando quanto ao mérito que, apesar dos avanços alcançados, o portal ainda apresentava inconsistências, como se infere da passagem abaixo-transcrita e opinou pelo deferimento condicionado do pedido de suspensão e manutenção da restrição no caso de não atendimento das condicionantes que apresentou o atítulo meramente exemplificativo. Abre-se aspas. No tocante ao relatório de gestão fiscal, disponibilizado e tomando-se, por exemplo, o relatório do primeiro quadrimestre de 2018, cabem as seguintes considerações. 1. Apenas se apresentam preenchidas as tabelas referentes às despesas com o pessoal, estando todas as demais tabelas zeradas em todos os seus campos. 2. A receita corrente líquida indicada para cálculo do limite legal da despesa de pessoal ao fim do primeiro quadrimestre, apresenta aparente dissonância com aquela informada no mesmo período através do SICAP, como se observa do relatório resumido da execução orçamentária do segundo trimestre e no demonstrativo da despesa com o pessoal do relatório de gestão fiscal enviado via SICAP na ocasião da segunda remessa. Aí eu faço aqui um parênteses. No primeiro demonstrativo havia sido informado o valor de R$ 49.799.000,00, a título de receita corrente líquida, enquanto que no segundo demonstrativo o valor informado foi de R$ 76.410.000,00, divergência bastante considerável. Em sua segunda petição, o gestor comprova o atendimento apenas da primeira condicionante imposta pelo Ministério Público de Contas, limitando-se a apresentar justificativas quanto à divergência de dados encontrada, cujo teor segue abaixo o transcrito ipsilíteres. Eu abro aspas e destaco. Com relação à diferença financeira detectada, foi objeto de correção dos valores e disponibilizado no site, abre-se parênteses, tendo em vista as modificações do emetário da receita orçamentária, atualização, sistema, fecha-se parênteses, SIC. Porém, ficamos sem entender o valor citado do SICAP, Intranet, TCEAL, pela senhora doutora procuradora, pois o município de Porto Real do Colégio não possui capacidade financeira de arrecadar a receita anual que consta na citada representação, tendo no máximo arrecadação de R$ 4 milhões por mês, perfazendo no máximo R$ 50 milhões por ano. Apesar das informações serem enviadas por este município através do validador SICAP Suite 8.0, não temos como gerar através da Intranet do TCEAL, pois é exclusivo dos servidores desta Corte de Contas. Também verificamos que a página do SICAP está em manutenção até o dia 26 de novembro de 2018. Essa foi a justificativa apresentada, Ipsi Líteres, pelo gestor. Portanto, esse é o relatório em suma e com a palavra o Ministério Público de Contas. Bem, essas representações que foram feitas em relação a portais da transparência, a gente partiu para um segundo momento de análise dos portais. No primeiro momento, o tribunal tinha feito a constatação da existência ou não de portais nos municípios. Só que essa avaliação, ela não foi suficiente a sanar os problemas, porque os portais existiam e não eram alimentados. Então, a gente partiu para uma segunda fase de avaliar a qualidade da informação disponibilizada. E foi generalizado o problema, lá em todos os municípios da 5ª Procuradoria, foram geradas representações para todos, porque todos apresentavam problema ou a informação não era disponibilizada em tempo real, ou ela não tinha fidedignidade, ou eram omitidos alguns dados. Nesse caso de Porto Real do Colégio, o processo retornou para nós. Eu não estou aqui com o parecer que nós demos após a manifestação do gestor pedir para ser providenciado, mas, quando retornou, nós fomos pontuar cada uma das irregularidades que nós tínhamos apontado no primeiro, com aquilo que o gestor respondeu. E persistiram muitas inconsistências ainda. E, dentre essas inconsistências, foi a total incompatibilidade do que era informado no portal, do que estava no SICAP. E aí, a gente começou um outro processo de avaliação, que foi, dessa vez, agora, voltado aos dados do SICAP. E a gente vê que, talvez, o problema resida no SICAP. Porque o diagnóstico que foi feito em relação aos municípios da 5ª Procuradoria foi de que todos enviam relatórios parcialmente preenchidos, ou relatórios em branco. Então, quando a gente vê, por exemplo, essa dissonância na receita corrente líquida, quando nós abrimos lá o demonstrativo da receita corrente líquida no SICAP, ele não considera o mês de referência e os 11 anteriores. Em alguns casos, ele considera o mês de referência, os seis, vamos dizer, no caso agora, os oito anteriores, que são do exercício e desconsideram do exercício passado. Outros municípios só têm os meses de 2017, os de 2018, estão todos zerados. Outros municípios estão completamente zerados. Então, assim, eu não sei se a informação equivocada é a do portal ou se é a do SICAP. Nesse meio tempo, a gente teve também um problema de tecnologia aqui no tribunal. E eu fiquei com essa preocupação de que também o SICAP, não só o sistema processual nosso, tivesse perdido dados. Só que, quando foi feita essa análise global de todos os municípios, nós vimos que não foi uma perda generalizada. Todos os dados foram perdidos ou os dados de um período específico. É muito diferenciada a situação de cada município. Então, eu acredito que não tenha sido problema de perda de dados do sistema. Eu acredito que seja realmente falha no envio da informação. E, antes da sessão, eu estava até conversando com o conselheiro Rodrigo, dizendo da importância de nós levarmos à frente esse trabalho, porque o SICAP é a base de dados que nós temos para tudo, tanto para o acompanhamento em tempo real da execução, como para o que nos subsidia nas prestações de contas. E nós estamos vendo que estamos tratando com dados totalmente irreais, em muitos casos, são dados irreais. E são dados que, de fato, estão abstando o controle externo. Porque muitas atuações que nós iniciamos no Ministério Público de Contas, elas travam, porque, quando a gente vai buscar os dados no SICAP, o relatório está em branco, o relatório está parcialmente preenchido, ou o próprio SICAP não traz dados que são essenciais. Agora, recentemente, a gente começou um trabalho de acompanhamento de metas fiscais. O anexo de metas fiscais não é disponibilizado dentre os anexos que estão no SICAP. Então, isso é todo um trabalho que a gente precisa fazer de aperfeiçoamento. E, agora, em relação ao caso concreto de Porto Real do Colégio, eu acho que seria necessário também consultar o DTI, o próprio SICAP, para saber se houve perda de dados, para ter conhecimento. Porque o gestor desconhece o número que foi colocado e esses números foram tirados do SICAP. Então, se o gestor desconhece uma informação que foi prestada pela Prefeitura, pode ser que tenha havido um problema realmente e o sistema tenha... Enfim, eu não sei. Eu acho que o processo merece uma diligência junto ao setor de tecnologia do tribunal, junto ao setor responsável pelo SICAP, para fazer esses levantamentos. No mais, as inconsistências que foram apontadas, elas são graves. São inconsistências de relatórios de gestão fiscal, de relatórios resumidos de execução orçamentária, que são instrumentos de transparência exigidos pela lei de responsabilidade fiscal. E, em persistindo as falhas, a manifestação do Ministério Público de Contas é pela persistência do pedido inicial no sentido de suspensão de transferências e aplicação das demais sanções. Pois bem, eu trouxe um voto que, até momentos antes de entrar aqui no plenário, eu não havia fechado completamente a ideia. Eu estava muito tendente a indeferir esse pedido de reconsideração, mas encontramos, junto com a minha assessoria, um entendimento que pode ser o meu termo, mas estou aberto a eventual discussão, inclusive as considerações do Ministério Público de Contas. Como bem restou ressaltado pelo Ministério Público de Contas, controle social somente consegue atingir a sua finalidade se as informações divulgadas pelo portal de transparência dos entes públicos corresponderem à realidade e que, apesar dos grandes avanços promovidos pelo gestor em seu portal, foram constatadas inconsistências nas informações contidas no mesmo. ao utilizarmos como referência a contabilidade pública oficial, que é enviada a este órgão de controle externo por meio do SICAP, podemos constatar grandes divergências quanto às informações disponibilizadas neste portal de transparência, referentes à execução orçamentária e financeira daquele município, especificamente no que concerne a receita corrente líquida e a despesa total com o pessoal. Convém ressaltar que as mencionadas divergências podem, em tese, caracterizar grave violação à ordem jurídica, pois, além de embaraçar o efetivo exercício do controle externo e do controle social, descumprem um dos principais postulados da contabilidade e da transparência pública, que consiste na representação fidedigna dos seus dados. Por outro lado, urge considerar o dano reverso que a medida de restrição à celebração de convênios e de contratos de transferência voluntária pode causar aos munícipes de Porto Real do Colégio, como, por exemplo, a inviabilização de políticas públicas que beneficiam a agricultura local. Estes valores são repassados com a finalidade de fomentar o desenvolvimento de determinadas áreas, como cultura, desporto, planejamento urbano, seja nos estados, seja nos municípios, e que fortalecem o federalismo cooperativo presente na Constituição Federal de 1988. Apesar da restrição, é possível que as transferências voluntárias sejam realizadas nas áreas de educação e de saúde, além de outras, contanto que estejam contempladas em projetos aprovados pelo SICONV. Considerando que a atribuição do Tribunal de Contas também deve preconizar a cooperação com os gestores, no intuito de promover o aperfeiçoamento da administração contábil e financeira da municipalidade, e o voluntarismo desta em se adequar à legislação, e que estender desproporcionalmente os efeitos da presente decisão em medida cautelar inviabilizará as transferências voluntárias da União para aquela idilidade, afigura-se prudente fixar prazo para que as divergências sejam corrigidas. Quanto ao pedido de reconsideração relativa à aplicação de multa ao gestor, entendo que este deve ser mantido como medida de natureza cautelar, com a finalidade de compelir o mesmo a manter as informações no portal de transparência, e que sua incidência será objeto de avaliação quando do julgamento final da presente representação. Desse modo, ao considerar o que consta no processo em epígrafe, acolhendo em parte o entendimento da doutora procuradora do Ministério Público de Contas, voto no sentido de deferir em parte o pedido de reconsideração formulado pelo gestor, apenas e tão somente para determinar a retirada do registro de inadimplência do município de Porto Real do Colégio, no portal do SICONVE, devendo o gestor ser alertado para a necessidade de corrigir as inconsistências ou apresentar justificativas razoáveis, aqui tem um equívoco que não foi corrigido, devendo o gestor ser alertado para a necessidade de comprovar, comprovar a correção das inconsistências ou apresentar justificativas razoáveis quanto às informações divergentes no prazo de 10 dias a contar do recebimento da respectiva comunicação processual, sob pena de se determinar novo registro impeditivo das transferências voluntárias. 2. Determinar a remessa dos autos à presidência desta Igreja Corte para notificar o gestor para que este tome ciência desta deliberação e, B, para que adote providências com a finalidade de comunicar o SICONVE do Ministério de Planejamento, Orçamento e Gestão acerca do inteiro teor desta deliberação. E, por fim, determinar a publicação do presente acordo. Esse é o meu voto e, em discussão, o voto. Sr. Presidente, eu queria só tirar umas dúvidas que ficaram a partir da fala da doutora Estela. Esse processo, ele só envolve o erro das informações. Mas tudo a respeito das irregularidades do portal ou apenas essa questão da incompatibilidade das informações com o SICAP? O processo, ele nasceu como uma representação do Ministério Público de Contas acerca da inconsistências no portal de transparência daquele município. O gestor, ele adotou providências com a finalidade de corrigir as omissões quanto a dados. E, nesse momento em que ele adotou essas providências, ele alimentou com dados que divergiam do que a gente tem na nossa contabilidade, da contabilidade pública do município, que nós temos no tribunal. Como nós consideramos, não só o aspecto formal, o Ministério Público de Contas considerou não apenas o aspecto formal da criação do portal e disponibilização das informações, mas considerou também um aspecto qualitativo. É importante que a informação contida lá e disponibilizada pelo gestor no portal de transparência corresponda à realidade. Se ela não corresponder à realidade, ela não serve para o controle social. E é esse o grande ponto. Esse é o grande ponto. Apesar dele ter cumprido todos os requisitos estabelecidos na resolução Atricom nº 05, todos os itens exigidos pela resolução da Atricom, o Ministério Público constatou em sua análise que algumas informações não possuíam compatibilidade com as informações em que ele registra na contabilidade pública, razão pela qual emitiu um parecer condicionado para o pedido de reconsideração ser atendido apenas e tão somente se ele adequasse não apenas o aspecto formal, que estava faltando, mas o aspecto qualitativo também da informação. Então, o que persistiu de irregularidade em todas as que foram contadas inicialmente, após... Foram corrigidas. Foi apenas a questão da incompatibilidade, porque eu entendi que várias outras irregularidades persistiram, mas não. Então, o que estamos trabalhando é em cima dessa irregularidade, que foi a única que persistiu. A qualidade da informação que foi enviada. A qualidade das informações que foram disponibilizadas no portal de transparência. Ok. Senhor presidente, em mais de uma ocasião, quando eu estava aqui de substituição, vieram algumas situações desse tipo, e eu sempre votei pela medida constitutiva, constitutiva para sanar isso. Mas fui vencido na ocasião, porque o Paulo Rio gestou. E por que eu sempre fui desse momento? Porque há mais de quatro anos, essa obrigação já é de lei. Então, o Tribunal de Contas, essa instituição, disponibilizou um portal para que cada município, que assim quisesse, fizesse uso gratuitamente. Então, todas as condições foram dadas para isso. Então, a meu ver, não tinha. E a Vossa Excelência aplicou uma medida a partir de um pedido do Ministério Público, de construção, e que obrigou o gestor a vir. E ele chegou. Só que nós, esse caso, se torna um caso bem ímpar, porque é um momento em que nossa instituição não tem a segurança para realmente enfrentar a questão com toda a sua interesa. Então, quando há dúvida, quando há dúvida, a medida até legal, até no Código Tributário, por exemplo, onde eu trabalhei muito, quando há dúvida para o contribuinte, então, o gestor. Então, eu só tenho que parabenizar a Vossa Excelência, o Ministério Público, dessa medida, e já é um avanço. Como o doutor já falou, estamos numa segunda fase. É um avanço. E uma medida equilibrada em função dessas características que estamos passando, talvez, o quê? No último mês. E que você não tem certeza para afirmar em alguns cantos. Aqui, no caso dessas informações referentes à receita, corrente líquida e despesa de pessoal, a gente tem a certeza. Mas não todas as outras. Não. Existem... Foi um aspecto levantado pelo Ministério Público de Contas, quando dá análise do nosso SICAP. É um aspecto que... Mas que a gente não pode trazer para o caso concreto. No caso concreto, a gente consegue identificar claramente a divergência entre receita, corrente líquida e despesa total com o pessoal. Divergências absurdas. Divergências absurdas de informação. Se eu estiver errado, eu peço que o Ministério Público me corrija. E, inclusive, eu estava muito disposto a indeferir o pedido de reconsideração. Porque eu acho que o tribunal tem que começar a ser firme na exigência da integralidade e da fidelidade das informações que nos é enviada. Não é? No momento em que a gente detecta e que detecta que isso é rotineiro, que esse descaso com a informação, ele é rotineiro, e que isso acaba prejudicando o pleno exercício do controle externo, prejudicando completamente o pleno exercício do controle externo. Eu entendo que nós devemos adotar medidas firmes, inclusive, ao final do processo, a depender da avaliação, se ficar caracterizado em tese um cometimento de crime de falsidade ideológica por parte do gestor que declarou informações que não correspondem à realidade. E isso vem a ficar caracterizado em tese o intuito de ludibriar o controle externo, eu acho que a gente tem que representar o Ministério Público Estadual para adoção das providências naquela seara. Todavia, eu ponderei o voluntarismo do gestor que veio o tempo todo adequando o portal às exigências feitas pelo Tribunal de Contas a partir da representação do Ministério Público de Contas. Houve um avanço muito grande realmente no portal de transparência daquele município. Todavia, o nosso aspecto, a nossa fiscalização, ela avança para um segundo aspecto, que é o aspecto da qualidade da informação lá disponibilizada. É possível, inclusive, que a informação disponibilizada no portal de transparência seja correta e a encaminhada para a gente através do SICAP seja falsa. Mas eu estou, na minha análise, levando em consideração e utilizando como referência a contabilidade pública. A contabilidade pública para avaliar a informação que ele disponibilizou no portal de transparência dele. E, a partir desse cotejo, é que nós devemos adotar ou providências no sentido de reconhecer isso vai depender da instrução do processo, de reconhecer que as informações contidas no portal de transparência são verídicas e as informações enviadas para a gente não são verídicas. E, a partir daí, avaliar que tipo de providência nós devemos adotar em face desse gestor que, reiteradamente, nos encaminha informações que não correspondem à realidade. É esse o entendimento. Então, eu fiz esse cotejo, eu considerei também que existe um envolvimento da comunidade local que pode ficar prejudicada sem o recebimento dessas transferências voluntárias. Eu deferi o pedido de reconsideração, mas fixei um prazo de dez dias para que ele comprove a correção das informações, que ele corrija as informações no portal de transparência ou justifique o eventual equívoco para que a gente possa avaliar a boa-fé ou eventual descuido por parte do gestor. Foi essa providência que eu adotei. Eu fixei esse prazo sob pena de reinscrição no SICONVE impeditivo de transferência voluntária. Então, pode ser que nós, na verdade, nesse primeiro momento não vai ser aplicada a sanção, uma questão até de cautela e talvez até a sanção venha em função da irregularidade no SICAP e não no portal da transparência. Exato. A gente pode evoluir para esse desfecho, a gente pode evoluir para esse raciocínio também. Porque eu concordo plenamente, porque eu acho que a gente tem que começar a concretizar esse tipo de sanção, porque senão a gente nunca vai ter um sistema que funcione para nós. Porque, infelizmente, em alguns estados, o sistema faz alguns freios que permitem que, por exemplo, esses relatórios zerados não possam ser enviados. O nosso não faz. Então, a gente só vai poder ter alguma informação real, infelizmente, através desse tipo de punição. Que, pelo menos, enquanto, nas vezes em que relatei e que, nos nossos pareceres também, a gente utiliza o fato dessas informações não estarem coincidindo com as que eles enviam nas prestações de contas como uma irregularidade. Então, assim, a informação não está fidedigna, ela não retrata a situação do município e nunca ninguém provou o contrário. então, é considerado por nós como uma irregularidade para fins de prestações de contas. Mas eu acho que, eu nunca vi surtir efeito até porque como as prestações de contas elas demoram muito para retornar, é difícil da gente conseguir visualizar na prática um efeito concreto. Mas eu acho que esses casos que estão sendo adotados pela procuradora Estela e que são representações que até chegam ao pleno mais rápido surta um efeito até mais positivo com relação a isso. Então, eu acho que nesse momento a decisão o voto de Vossa Excelência eu acho que ele atende bem eu acho que é prudente mas eu acho que a gente dá continuidade a essa essa investigação para poder essa fiscalização para poder verificar se realmente o SICAP é que está equivocado e que a gente possa nesse caso se for dar uma decisão essas inconsistências a gente já vinha verificando nas prestações de contas quando a gente vê que o que tem no SICAP o que tem nas contas elas divergem do que está no CIOP do que está no CIOP então assim para que a gente tenha segurança para que a gente possa tratar esses dados e concluir de forma segura mesmo pela irregularidade e pela irregularidade é preciso que os dados que se fundam nos mesmos eventos econômicos eles retratem a mesma coisa porque como é que um município durante o exercício ele informa no CIOP a aplicação de um montante na pressão de contas vem outra agora a gente tem uma terceira ferramenta portada de transparência que vai nos dar outro número então como é que vai ser feita essa análise o que é que vai ser considerado eu particularmente não tenho como me aprofundar nessa análise o Ministério Público de Contas não tem assessoria contábil nós não temos ninguém assim que faça desse suporte então nós temos que confiar na informação na informação que o tribunal disponibiliza e essa informação ela não está tendo o grau necessário de confiabilidade continuem discussão encerrada discussão e votação conselheiro Ana Raquel conselheiro Alberto conselheiro Alberto conselheiro Alberto então aprovado por unanimidade senhores eu tenho mais teria mais três processos para relatar só que eu estou pedindo estou retirando de pauta é o processo TC 14.709 barra 2006 processo TC 13.324 barra 2005 processo TC 6293 barra 2006 perdão perdão eu na verdade corrigindo estou retirando de pauta o processo TC 18.192 barra 2011 e o processo TC 18.164 barra 2011 ok desse modo com a palavra conselheiro Alberto para relatar senhor presidente eu tenho em pauta processos mas todos vossa excelência atuou com o ministério público que está impedido né então não posso relatar nessa sessão e eu peço para que seja eles sejam adiados para a próxima sessão feito registro excelência não havendo mais processo a relatar fica facultada a palavra para quem dela queira fazer uso não havendo quem queira fazer uso declara encerrada a sessão não vai queira 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 Obrigado.